E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez e dessa vez eu trago pra vocês uma notícia não muito boa galera Vocês devem estar estranhando esse traje que eu estou usando É completamente fora do padrão que eu me apresento aqui no canal Que é com boné, óculos de escuro e tudo mais Eu estou usando uma roupinha social é porque eu vou pra formatura da minha namorada Vou fazer companhia pra ela lá nesse dia tão importante É por isso que eu estou vestido assim Então provavelmente essa é a primeira e última vez que vocês vão me ver assim Então não se acostumem, beleza? E é o seguinte galera, o nome do vídeo aí foi Deu merda, por quê? O que aconteceu Sun in Play? Por que que deu merda? Galera, o que aconteceu? Hoje é sexta-feira, pelo menos o dia que eu tô gravando esse vídeo Eu não sei se eu vou conseguir postar ele pra vocês justamente na sexta-feira Pode ser que o vídeo vá ao ar sábado, mas independente disso Nessa madrugada eu tava editando vídeos Eu sempre edito vídeo de madrugada E eu tava preparando vídeos pra sexta-feira e pra sábado Porque justamente eu estava vindo pra São Paulo Que é onde eu estou agora Então eu já tava com um vídeo pronto Consegui editar mais um vídeo de madrugada E estava editando o terceiro vídeo Ou seja, dois vídeos eram pra postar hoje na sexta-feira O dia que eu tô gravando esse vídeo Que um era meio-dia, outro às 20 da noite, 8 horas E outro pra sábado Domingo eu já estaria de volta em casa E eu consegui preparar mais vídeos E também fazer uma transmissão pra vocês, uma live stream Porém o que que aconteceu? Quando eu já tava com os dois vídeos prontos Tinha terminado de editar o segundo Estava editando o terceiro Desculpa esse barulho de moto Que tá surgindo aí, filho da puta Então o que aconteceu? Eu já tava com dois vídeos prontos Tinha terminado de editar o segundo vídeo Tava indo editar o terceiro Já tava uns 30%, 40% pronto Deu uma falta de luz lá na minha casa, galera Fiquei sem luz durante uma hora e meia, mais ou menos E quando voltou a energia que eu fui ligar o meu computador Apareceu um aviso de problema de arranque do Windows Pra que não tá ligado? Quando você executa o Windows, né, ele dá o arranque E o Windows começa a funcionar Você liga o hardware, ele ativa o software, né Que é o sistema operacional Se o computador começa a funcionar Basicamente é isso De uma maneira bem leiga possível de explicar E o que aconteceu? Quando dá esses problemas de queda de energia muito brusca Quando dá uma falta de luz Ou então quando desligam o computador direto no estabilizador Pode ser que o seu sistema operacional Dependendo da operação que ele esteja realizando Dê problemas E foi justamente isso que aconteceu O meu Windows corrupeu, tá ligado? Ele não consegue mais executar E dá esse problema de arranque O que causa às vezes tela azul Quando eu tento iniciar o Windows Ou então não consigo realmente iniciar Você clica lá e aparece aqueles menus lá do boot, tá ligado? Então isso foi um grande problema Eu tentei de várias maneiras Reparar o problema do Windows Começa a fazer o processo Porém não tem êxito Porque o Windows que tá no computador Tá danificado E o Windows que instalou pra mim Foi o pessoal da Rockets Então eu não tenho CD do Windows E pra resolver esse problema Eu preciso usar um CD do Windows Que é coisa super simples, tá ligado? Não é um problema do hardware Não é um problema do computador Foi um problema que aconteceu devido A falta de energia que deu lá Deu problema no meu Windows E ele teve esse problema aí Ficou fodido Então o que acontece? Pra resolver esse problema Eu preciso apenas colocar lá o DVD do Windows E reparar o problema Um bagulho super simples Que em 10 minutos dá pra fazer Só que a merda é que deu esse problema As duas da madrugada Quando eu tava editando Duas e meia por aí Então não tinha como eu ir na casa de ninguém Pegar o Windows O meu amigo mais próximo Que eu sei que tem um CD do Windows É o Ricardo, né? A gente trabalhava junto E lá a gente tinha vários CDs de Windows Lá de instalação da empresa Então ele tem esses DVDs ainda Então eu não conseguia ir de madrugada Na casa do cara Só pra pegar um DVD do Windows, tá ligado? Então o que aconteceu? Eu perdi o trabalho que eu já tinha feito De edição do terceiro vídeo E não consegui subir pro YouTube Os outros dois vídeos Essa foi a merda Ah, Cineplay, mas por que você não acordou cedo? Foi lá, resolveu o problema Já postou os vídeos no YouTube Porque eu fiquei primeiramente A madrugada inteira Tentando animar o computador Consegui ligar ele uma vez Aí eu pensei Pô, o problema tá solucionado Aí eu fui reiniciar o computador Porque eu tinha aberto ele Pra apertar as peças Achei que tinha dado algum problema externo Abri o computador Deixei ele deitado Como já falei pra vocês Que aconteceu com o meu outro PC Eu consegui ligar o PC Numa boa Abri o Windows bem lento Mas abriu Eu pensei Pô, o problema tá solucionado Vou reiniciar o computador E vou fechar ele tranquilo Aí depois disso Eu não consegui mais iniciar o Windows Então foi a merda Fiquei a madrugada toda Não dormi Porque eu fiquei tentando Arrumar o computador Porque eu precisava desesperadamente Pelo menos Enviar os vídeos já prontos pro YouTube Não consegui Sete horas da manhã Eu já tava de pé Porque oito horas da manhã Eu e o Rick A gente tava indo pra São Paulo Que a gente teve uma reunião Meio dia Lá Aqui em São Paulo, né Com uma agência Então a gente teve esse problema aqui Eu vim de carro Eu vim de carona pra São Paulo Então tipo assim Não era o horário que eu tinha que fazer Eu precisava estar oito horas prontos Pra gente vir pra São Paulo Então foi muito rápido Não teve o que fazer, tá ligado? Foi um problema que aconteceu Não teve como solucionar Algo que não tava nas minhas mãos Eu já tive que vir pra São Paulo E já ficar aqui Porque agora de noite Eu vou pra formatura da minha namorada Então deu merda, galera Deu merda É algo que não tá dentro Da minha possibilidade de resolver Eu poderia estar em casa agora E ter resolvido o problema Porém eu já tinha um compromisso Tá ligado? E quando você tem um compromisso Você tem que cumprir Principalmente com esse tipo de coisa, né? Tô indo pra formatura da minha namorada Tive essa reunião em São Paulo Que foi algo importante Que vai ser importante pro canal também Então eu não poderia Não poderia falhar com os meus compromissos Pra tentar resolver esse problema Então eu tô aqui Pra pedir a compreensão de vocês Porque é algo que tá fora Da minha capacidade de resolver Por enquanto, né? Até eu voltar pra casa E colocar lá o da vida do Windows E resolver Então eu peço a compreensão de vocês, galera É... Não é porque eu tô aqui em São Paulo Porque eu já trouxe material Pra editar no notebook da minha mina É um notebook bem fraquinho Mas eu já consegui editar coisa aqui Editei especial de Natal pra vocês E sempre cumpri com as minhas obrigações Mesmo quando eu tinha que viajar Só que dessa vez Não tinha nem como eu pegar os arquivos No computador e trazer pra cá, tá ligado? Porque simplesmente o Windows Não tá executando Não tinha como copiar Colocar no pendrive Até trouxe meu pendrive aqui Mas não teve nem como trazer nada Nem preparar nada aqui Então, realmente foi uma merda Que aconteceu A gente tá fazendo nada Já estamos aqui Como vocês devem ter percebido Eu não dei pra postar o vídeo ontem, né? Pois é Eu tive que ir lá pra festa Lá de formatura Foi bem legal E agora eu tô de volta aqui Pra terminar esse vídeo, galera Como eu tava falando pra vocês Foi uma merda que aconteceu Não tinha como eu resolver, né? Nesse curto espaço de tempo Mas é algo que vai ser simples de resolver Porém, não teve como resolver ainda, tá ligado? Então eu peço a compreensão de todos vocês Que entendam que não tá saindo vídeo no canal Porque teve essa merda que aconteceu Eu tive que vir pra São Paulo Eu me esforcei bastante Deixei o vídeo pronto pra vocês Porém, não teve como postar Devido a esse problema Então eu peço a compreensão de vocês E o apoio Que continuem vendo os vídeos do canal Sunplay Tem muito vídeo aqui nesse canal Muito vídeo que com certeza você ainda não viu Então acompanha aí as séries Reveia uma semana com o Sunplay Tem a série do Sunary Mythbusters Tem os gameplays Então tem muito conteúdo bacana aí Peço que vocês continuem ativos Assistindo os vídeos do canal Pra não dar aquela merda lá Do algoritmo do YouTube Que se você deixa de ver o canal por um dia lá Sai um feed lá e você não vê o vídeo Eles cortam do seu feedback lá Você não recebe mais na box do YouTube os meus vídeos Então pra isso não acontecer Pra não cair do algoritmo do YouTube Eu peço que vocês continuem acompanhando aí Os vídeos do meu canal Pra não dar essa merda E vocês pararem de receber os meus vídeos, cara Que isso ia me prejudicar demais Demorou, galera? Então espero que vocês entendam, cara Porque é algo que não tem realmente como eu faço Não tem nada pra me fazer em relação a isso O máximo que eu podia fazer É um vídeo pra explicar pra vocês o que tá acontecendo Não deixar esse silêncio E tipo, todo mundo Caralho, por que você não tá postando vídeo, tá ligado? Então espero que vocês entendam E que vocês me ajudem Demorou? E é isso aí, é só um recado Se quiser deixar o seu like, pode deixar E é nóis, galera Muito obrigado pelo apoio de todos vocês Mas fazerem play Tamo junto, galera Grande abraço E falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau